Deixa eu dar um recadinho da Unimed, gente, quero aproveitar, olha que legal, novembro e dezembro, o seu melhor presente é cuidar da saúde, concordo, e é verdade, 20% de desconto nas três primeiras mensalidades. Já fez? Ainda não fez o seu plano? Então o momento é agora, gente, Unimed Piracicaba, uma super promoção, 20% de desconto para quem fizer, quem adquirir já, corra o presente você e sua família, um presente especial para você, para sua família, está em destaque aí, é só você entrar em contato com a Unimed Piracicaba pelo telefone 3417 1800, 3417 1800, e atenção, novembro e dezembro, promoção, quem fechar nesses dois meses vai ganhar 20% de desconto nas três mensalidades, as três primeiras mensalidades, excelente projeto, né, da Unimed Piracicaba.